Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E dessa vez aqui meu povo estamos de volta na nossa série de The Walking Dead 400 Days Olha que bonito, isso que vocês pediram bastante, então a gente tá aqui né, pra nós estamos na reta final Só tem mais dois tiozinhos pra gente fazer aqui, só tem dois, só dois, só dois, bolada, bolada Mas eu vou fazer o que vocês pediram pra eu fazer, que vocês falaram, Malena faz o Russell, então vou fazer esse maninho aqui Certo? Então se você não está acompanhando a série de The Walking Dead 400 Days, não se preocupa que você não vai precisar acompanhar a série inteira pra entender esse vídeo Mas caso você queira ver os outros vídeos, aqui embaixo na descrição vai estar a lista de reprodução da série até o momento Pra que você assista os três episódios, se eu não me engano, que já rolaram da série, que tá bem bacana mesmo, certo? Então se você perder tempo, clica aqui nesse cacete Vamos jogar com esse Russell, que é o menino que está formando, né, acabou de se formar pra tentar ser alguém na vida E o tadinho vai entrar no apocalipse zumbi, né Estudou a vida inteira pra se ferrar depois, pra não fazer o que estudou, né Esse é meu medo, meu medo de que o mundo acabasse em 2012, era isso, era eu estudei a vida inteira pra porcaria nenhuma Né, você pode ver que o coleguinha tá assim Que isso, vamos olhar a mochila, não tem nada na mochila O que que tem aqui, é o mapinha? Hum, tá bom, então, a gente tem que andar aqui Ah sim, a gente tem que andar, tem que andar 100km, que bonito Tem, tem um zumbi aqui Mas cuidado, cara, isso aí é zumbi Que que é isso aqui? Bolada Não dá pra ir pro lado, é só ir pra frente mesmo É um zumbi, olhar cadáver É, realmente Vai levantar, amigo O negócio tá morto e ele vai levantar Ah, tá, é um loiro Que isso Tá, cuidado É Que isso, se esconder e manter sua posição Eu não vou me esconder, não Vou me esconder, não Já me viram? Com certeza que já me viram Se tiver algo estranho e sair correndo Talvez eu possa pegar uma carona É, vou pedir uma carona Será que ele vai parar? Oi Tudo bom? Eu não quero problemas Eu não quero problemas Por que o resto do cara tá funcionando? O que? O que? Nossa, que mano chato Russell, olha você Esse menino tem cara que é bonzinho Então eu vou seguir a vibe com ele Se bem que o nome dele tava escrito aqui Então ele ia acabar bem de qualquer jeito Eu não sei Ele é preto, fadinho Tá bom, moço Obrigada aí Ah, você pode me levar pra esse lugar aqui Me leva, moço Por favor Não fiz nada pra você Consta me levar Tá bom então Eu vou entrar no carro do maluquinho Se eu me der mal Eu me dei mal O Dani Isso não sou eu mesmo Bem assim Não, não quero cerveja não Ele está dirigindo embriagado Isso é feio Até no apocalipse de um zumbi Estou bem, obrigada Isso é nada É realmente Não, eu sempre estive sozinho Não sou uma pessoa Não sou amigável Hã? What? Quem é que pensa em sexo a três No apocalipse? Nenhum rabo de saia Não, nãoしょ Não sou eu Eu me abençoo a minha pergunta Hã? 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 Mã? Sim Hã? Hã? Não tive muita família Hã? Eu não tinha nenhuma família Hã? Alla minha avó Na Estad Hã? 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 Aquão? Hã? Nossa Matava, fala logo, matava as pessoas Ah, você arregou, tadinho, ele arregou, gente, ele arregou Tadinho, gente, tadinho, ele arregão Nossa, esse cara tem busca de contos eróticos, né, tadinho Nossa, olha isso, velho Deixa aí, mano Respeita aí, mano, eu também sou mulher Você não vai ficar falando de mulher assim, não Nossa Que cara babaca Pamela Anderson, fala da Pamela Anderson O que é isso? Ai, que porra é essa? Que maluco louco Que maluco louco, velho Pelo amor de Deus Que maluco retardado, mano Pô, acabou o episódio dele? Foi só isso? Não, não acabou não, ainda tem mais Cara, que maluco, nada a ver Perguntando se a zumbi era gostosa antes dela apodrecer Pô, cara Se é zica mesmo E esse posto tá em todos os lugares Da DLC até agora Aí, que maluco Tá bom, fair enough É bom, fair enough Fique maluco Que maluco maluco Eu não estou bravo Ai que o... Que isso, velho Que isso, mano Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso Que isso, mano Ok, ok Ok, eu vou Tá bom, moço Tá bom, o que eu faço agora? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tô correndo, tô correndo, tô correndo Correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, corri Nossa, que filho da mãe O que vamos fazer? ali, 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 achei, tá na janelinha me dá, me dá pistola aí, mano, que eu me viro vamos, vamos Vamos, vamos. Ai, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Estou apertando. Eu juro que estou apertando. Acertou no tanque. Acertou no tanque. Acertou onde? Acertou onde? Onde ele acertou? Essa porra não vai explodir não, né? Meu Deus. Estou apertando. Ele está acertando os pneus. Ele já era, mano. Já era, velho. Atira nele. Eu acho que eu tô sendo muito ingênua, mas tudo bem Tá bom, obrigada Acho que eu vou primeiro Vou dar cobertura Não, vou dar cobertura Mirar no atirador Aqui Eu tô atirando, eu tô atirando, eu tô atirando, eu tô atirando Eu quero ver que esse maluco vai me deixar aqui, você quer apostar quanto? Ele vai entrar naquele carro ali e vai me deixar aqui É, bem isso que ele vai fazer Ah não, ah não, ele é legal, ele é legal, ele é gentil, ele é legal, ele é gentil, ele é legal, ele é gentil Ah tá, bacana, bacana, obrigado moço, obrigado moço, Deus bençoe você e sua família Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo moço, tô indo moço, tô indo moço, eu vou tomar um tiro, eu tô sentindo, 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 eu tô O bagulho explode aí, ó. Flamável. Essa porra vai explodir. Vai explodir esse bagulho. Quer ver quanto? Quer ver quanto? Você quer ver quanto? Tá bom, moço. Tá bom. Vamos logo. Tá bom, então. Tem um zumbi ali. Eu tinha visto um ser deitado. Cuidado, véi. Pelo amor de Deus. Você só tem uma arma, véi. A gente só tem uma. Tá bom, moço. Tá bom. Estou ouvindo. Tá bom. Desculpa, poço. Eu não vou falar nada, não. Se você já ver ele, já atira nele, moço. Eu não quero fazer barulho. Quem é que tá aí? Será que eu conheço? Não conheço não, só vi que é carequinha. Aqui. Tá sozinho. Atira logo nele. É um velhinho. É o Vernon. Será que é o Vernon? O que eu tenho que fazer? Cuidado com o barulho, moço. Pressione o... Segura o botão esquerdo do mouse, então empurre o mouse pra frente. Empurre lentamente pra... Ele me viu. Aê, foi. Peguei você, venho. Peguei você. Aquela tia... Eu já vi aquela tia. Eu acertei a tiazinha? Hã? Pai. Não fui eu. Moço, já vai morrer, já é velho. Mata ele. Sim, sim, ele já é velho, ele já tem que morrer, gente. Já mata ele, mata, mata. Eu vou voltar pra matar, que eles já são velho. Não tem espaço pra você. Vocês estão falando sério? É, eu terminei. Hum, sim, claro. Pronto. Obrigada. Pronto, acabou. Acabou, viu? Acabou, vamos levar a comida e vamos embora. Olha, eles são velhos. Eles são velhos. Não reclama. Eles são velhos. Eles são velhos. Olha só essa coisa. Olha só? Nós estamos jogando algumas bolhas. O que é? Relaxa. Você é meu filho, Russell. Você não vai tocar na traseira desse menino não, tadinho. Eu tô achando estranho. Ele tava falando de mulher, tava falando de falta de sexo. E agora ele tá falando que esse menino é o boy dele. No apocalipse zumbi vale tudo, né? Então estamos aqui. Falta somente um para terminarmos dessa série da DLC. Do 400 Days. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha maroto. Se gostou mais ainda, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Certo? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo da loira. E eu fui! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto